Procuradora e Defensor Público entregam relatórios ao governador Eduardo Leite. A Procuradora-Geral Mariana Melara dos Reis e o Defensor Público Igor Menini da Silva estiveram reunidos nesta quinta-feira com o governador Eduardo Leite. O objetivo da reunião foi apresentar projetos em desenvolvimento na área ambiental, criminal e educação antirracista. Eles também prestaram contas das ações desenvolvidas desde a assinatura do termo de cooperação entre Prefeitura e Defensoria e um relatório sobre as ações na área de combate à violência contra a mulher.